Um acidente de trânsito ocorrido na RO383, próximo a Santa Luzia do Oeste, envolvendo dois carros, resultou em um dos condutores em estado grave. O acidente aconteceu no momento que o condutor do veículo Uno, que trafegava sentido a Santa Luzia do Oeste, invadiu a pista contrária e atingiu o outro carro que estava no sentido oposto. Devido ao forte impacto, os veículos ficaram bastante danificados e o condutor do carro que provocou o acidente sofreu graves ferimentos. Já o veículo que estava sentido a Rolim de Moura, as três ocupantes, por sorte, sofreram apenas leves ferimentos. Uma guarnição da polícia militar fez o registro do ocorrido.